Música Gente, eu me despeço com uma história de discriminação e sexismo. Uma mulher foi barrada na porta de um dos museus mais visitados da França por causa do decote. Jeanne contou que os seguranças do Museu d'Orsay em Paris se recusaram a deixar ela entrar vestida assim. A estudante foi obrigada a botar um casaco. Jeanne contou que fazia muito calor no dia e que uma amiga pôde entrar no museu com um top e a barriga à mostra sem qualquer advertência. A denúncia da jovem viralizou na internet e o museu pediu desculpas pelo incidente. Só lembrando que esse museu tem inúmeras esculturas de mulheres nuas, galerias repletas com algumas das obras mais famosas do mundo. De pessoas sem roupa, Renoir, Manet, entre outros. Enfim, uma certa hipocrisia. Bom fim de semana, gente. Até segunda. E era o que faltava até no espaço como um museu ter fiscal de decote, né, Cecília?